Vamos lá, técnico de diversidade, nível 2 eirata. A corda não dá muito trabalho. Já enrola, faz um agotinho aqui embaixo. Primeira coisa que dá na corda. Antiquedas. Tem um sistema de descercer as cordas. Deixa formar um espaguete. Forma de colocação desse tipo de antiquedas. Colocou na rainha, empurrou, está pronto. Nosquetão, prendendo a corda. Sensor de peito. Ao puxar um pouco, não tire os pés do chão, porque está em meio ponto. Fecha o mosquetão. Nesse caso, é interessante levar um pedal separado, que vai precisar para fazer o resgate. E de corda, de preferência, senão dá muito trabalho também para tirar o peso da vida. Esse mosquetão sempre fecha, mas se esquecer aberto. Não tem problema, não é infração, porque não é um mosquetão essencial, um mosquetão que vá cometer a segurança. Encontra a verticalidade. Subiu. Vou tirar o sapatinho de lado à frente. Pronto. 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 Passa da vítima Entra no modo de trabalho 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 Está bloqueado aqui, mosquetões fechados. Primeira coisa, pega aqui no colarinho, só lembrar do cunhado, puxa pelo colarinho, libera o seu curto, seu costeio curto. Bora! Desce um pouquinho mais. Abre um mosquetão, tira o olhado do seu arnês, agora vai ficar difícil, tem muita fricção, coloca peso, abre o outro para cima, fecha. A vítima estava em suspensão, então põe o risco da síndrome de suspensão inerte. Lembra do cunhado de novo, pega pelo colarinho, estabiliza o corpo da vítima, desbloqueia novamente, perna aqui atrás da vítima, dando suporte, vai descendo. Um pacotinho que eu fiz lá no início para ajudar, agora atrapalha. Então, retira. Coloca a vítima, então, sentada. Se a vítima tiver joelho, não é o caso da nossa, puxa a calça, deixa o joelho dobrado, chamado posição W. O nosso boneco aqui não tem como fazer isso. Então, deixa apenas sentada. Agora acabou o peso, um de cada vez. É só apertar o cano. Pronto. Consegui tirar a tensão. E a vítima está sentada. Pronto. Esse é o resgate de nível 2 do acesso por corda zirada. Pronto.